e um prestado queixa contra ele. Sérgio Silva Alves tem 28 anos e trabalhava como mototaxista em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Ele foi preso depois de uma denúncia de abuso sexual contra uma menor de 12 anos. Durante as buscas, os agentes encontraram Sérgio e chegaram a dar voz de prisão, mas ele conseguiu fugir. Horas depois, veio a surpresa. Alegando ter sido vítima de roubo de moto, ele veio até a delegacia para registrar a ocorrência, quando acabou reconhecido. Pelo menos cinco vítimas já prestaram depoimento. Três delas são menores. Segundo a polícia, Sérgio sempre agia em frente a escolas e faculdades. Ele foi preso pelo mesmo crime em 2007 e no ano passado. Tem registro aqui na área de Camaçari, ele praticou o mesmo crime. Em 2010, também na área de Itapuã, praticou outro crime desta feita em frente a uma faculdade famosa na Paralela. E existem outros relatos, outras vítimas que vieram à delegacia no dia de hoje reconhecê-lo.